Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários. E eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto. Pra um quadro que a gente ama demais, vocês amam demais, sempre pedem aqui. Que é mais barato versus mais caro. Porém, o que seria de mim sem vocês? Porque pra variar, mais uma ideia genial que eu li nos comentários. Vocês me deram a incrível ideia de fazer o mais barato versus o mais caro do mesmo local. Por exemplo, o hambúrguer mais caro versus o hambúrguer mais barato do McDonald's, do Burger King. A pizza mais cara versus a mais barata, pizza Hut, por exemplo. Então começamos aqui o adendo do nosso quadro mais barato versus mais caro. Então vamos juntinhos lá pro aplicativo, pois começaremos com nada mais, nada menos do que BK Burger King. Vamos conhecer e comparar o hambúrguer mais caro e o hambúrguer mais barato do Burger King. É o seguinte, meus amores, já abri o aplicativo, digitei BK, inclusive amei a avaliação dele, 4.9. E vamos lá para os hambúrgueres, os sanduíches do BK. Tem combos, né? Mas aí o combo acho que não é justo. Vamos diretamente para o hambúrguer aqui. Sanduíches individuais. Big King, R$24,90. Original cheddar, R$25,90. Original R$26,00. R$21,90. R$10,90. Acho que temos aqui o hambúrguer do BK mais barato. Um chicken junior de frango crocante de 107 gramas, pão com gergelim, salada fresca, alface e maionese. R$10,90. Vamos continuar aqui para ver se é o mais barato mesmo e já descobrirmos juntos o mais caro. R$33,90, R$26,90, R$39, mas aí já vem aqui um R$46,90. R$42,90, R$49,90. Acho que temos o mais caro aqui. Tem dois de R$49,90. R$24,00, R$26,00, R$27,00. Não tem nada mais de R$50,00. Dolei uma, dolei duas, acabou. Então realmente encontramos o mais barato. É o chicken junior de R$10,90 e o mais caro é o mega steaker cheddar 3.0. Achei até o nome chique. Um hambúrguer com três carnes bovinas grelhadas de 113 gramas, pão com gergelim, cheddar cremoso, fatias de bacon crocante e o exclusivo molho BK's tea steaker. Steaker. É cheque. R$49,90. Ou seja, encontramos o mais caro e o mais barato. Para a nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho. Enquanto a gente aguarda ansiosamente por esses sanduíches, não esquece de deixar seu like. Comenta quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente quais os locais e quais os alimentos que vocês querem que eu prove, compare o mais barato versus o mais caro. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Deixa eu contar uma novidade para vocês. Quem estava com saudade de Carol Brasolim, de almoçar com Carol Brasolim, agora vai ter cinco vezes por semana Carol Brasolim. Vocês têm noção? Quem estava com saudade vai matar a saudade. É isso. Agora eu quero ver todo mundo, todo domingo, segunda, terça, quartas e quintas junto comigo. Fechou? Meio dia. Tcharam, 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 aqui estão eles. O nosso hambúrguer mais caro do BK e o hambúrguer mais barato do BK. Eles têm enormes diferenças, inclusive no tamanho. Olha isso, ele quase nem ocupa o prato. Esse aqui ocupa quase o prato inteiro, mas eu criei uma expectativa um pouco maior sobre esse por causa da imagem que tinha lá no aplicativo. Essas coisas criam a nossa expectativa, né? Olhem, de cima dá para perceber melhor o que eu falei sobre o tamanho. Meu coraçãozinho aqui está quase vazio e esse coraçãozinho está cheio. Subiu até um pouquinho em cima do prato. Ele é realmente um pão muito maior. Eu vou abrir no meio para mostrar para vocês. Aham! Agora sim podemos ver uma grande diferença entre os dois. Gente, olha o tamanho desse. Ele realmente vem várias carnes, muito cheddar, vem um bacon em cima. E este aqui, ele é basicamente uma folha de alface, um franguinho e uma maionese. Mas, né? Pagamos bem baratinho por ele. Agora sim vamos para a melhor parte do vídeo, que é provar, comparar, sentir o sabor. Já sabemos o preço, já vimos uma diferença, digamos, gritante, né? Entre o físico dos dois. Porém, é o sabor que nos importa. Às vezes vem umas coisas, já vimos aqui neste canal, que em ver cara não vê gosto, não vê sabor. Tem umas coisas que vem tudo assim, ó. E é maravilhoso. Então, vamos provar. Primeiramente, o mais barato. Eu vou confessar para vocês que eu amo esses chickens. São os meus preferidos, só com uma maionese e uma alfacezinha. Tá meio seco? Um pouquinho. Mas, gosto igual. Bom, bem bom. Eu vou dizer para vocês que eu com um desses já estou satisfeita. Se tiver uma batatinha, um refrigerante ali, ó. Ótimo. Porém, para quem come mais, acho que dois desses é muito bom. E realmente, assim, bem barato e bem gostoso, tá? Mas eu gostei. E ainda tem o quê? Um franguinho. Tem uma proteína ali. Uma saladinha, né? Pelas coisas que eles piquem todo, bem saudável. Só o que não. E uma maionesezinha que dá um cremoso. Que eu confesso para vocês que ele é mais cremoso do que aparenta ser. Ele aparenta ser muito seco, mas a maionese dá uma cremosidade que precisamos. Porém, com certeza, não tão cremoso quanto esse tanto de cheddar que vemos aqui. Realmente, bastante cheddar. Olha, ele até cai, assim. Fica meio complicado de segurá-lo. Gente, gente do céu, é muito grande. Quero saber como comer isso aqui, né? Ao vivo, assim, para vocês. Tipo, o teu primeiro encontro. Não levo o boy ou a gata para o primeiro encontro no Burger King e peço isso. Porque, assim, não tem como. Mas eu vou fazer isso por vocês aqui, né? Só por vocês. Porque eu nem queria provar ele. Muito bom. Muito bom. Tô bem suja, mas já somos íntimos, né? É sobre isso. A intimidade, ela faz dessas. Mas queria comentar sobre esse bacon que tem em cima. Que dá um sabor todo especial para o sanduíche, tá? Realmente, me surpreendeu muito. Me surpreendeu quando eu vi a imagem. Dei uma leve decepcionada quando eu vi ele pessoalmente. Gente, eu acho que eu tô muito suja. Eu não queria. Eu não consigo enxergar. É isso. Dei uma leve decepcionada quando eu vi pessoalmente. Aumentaram as minhas expectativas quando mordi. Assim, a decepção foi embora. Porque realmente ele é muito saboroso. Muito saboroso mesmo. Até que eu... Hum, hum, hum. Hum. Tem muito bacon. Muito bacon. E o bacon é muito bom. Fui me limpar para ficar mais apresentável para vocês. E dar a minha conclusão. Eu amei este bacon. Realmente é muito saboroso. Com relação a sabor, não tem nem como comparar. Este aqui, ele tem um sabor mais carne mesmo. Aí vem um queijo, que é gostoso. E o bacon, que é muito bom, né? Então é uma combinação ali bem completa. Eu acho que eu não conseguiria comer ele todo. Porque ele é realmente muito grande. Porém, temos, né, a segunda parte. Que é este pitico, que é muito pequenino. Eu acho que podia ter um meio termo. Podia não, né? Eles têm um meio termo. Porque este aqui, ele é realmente pequenininho. Eu, particularmente, amo. Assim, simples, gostosinho, saboroso. Sem muita bagunça, assim. Eu amo. Amo, amo, amo todos os chicken. Particularmente, hoje. Assim, que eu não estou com tanta fome. Eu prefiro o chicken. Que é super baratinho, né? Tranquilinho. Cabe no bolso, assim. Passou ali no becá, comeu o seu hamburguinho. Nós. Falou. Maravilhoso. Porém... Se fosse meu almoço, minha janta... Esse aqui é realmente muito, muito, muito saboroso. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, não esquece de deixar no seu comentário. Comentem muito, porque vocês viram que eu leio os comentários de vocês. Que foi daí que veio esta ideia, por exemplo. E eu quero saber quais comidas, de quais locais, que vocês têm curiosidade de conhecer o mais caro e o mais barato. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.